Opa, tudo bem? Rafael Godoy aqui e hoje eu vou mostrar alguns mods que já lançaram pro Red Dead Redemption 1 de Playstation De PC, que lançou há 3 dias atrás, hoje eu tô postando no dia 2 de novembro de 2024 Então vamos fazer uma brincadeira e ver o que tem Claro, lançou vários mods, como vocês viram no vídeo anterior, eu acabei lançando um vídeo sobre como trocar texturas dentro do jogo E vamos brincar um pouco, ver como é que tá ficando os mods Eu separo os tipos de mods por 3 tipos, que são os tipos essenciais, que na minha percepção por enquanto tem apenas um Os mods gráficos, que por enquanto não tem nenhum que preste, tem só alguns recheios E tem o que eu vou apresentar pra vocês hoje, os mods pra zoeira, né, pra brincar, se divertir um pouco mais Claro, lembrando, eu vou apresentar um mod de remover árvores e gramado, mas não necessariamente é um mod de zoeira Pode ser que seu PC não aguente, mas esse port tá chuchuzinho, tá muito bom Se vocês gostarem, deixarem bastante like, eu posso fazer um vídeo específico só comparando os recheios lançados até agora Pra gente ver qual é o melhor recheio que tem até agora Eu acredito que a galera fez muito na ansiedade e saiu bastante recheio de ruim Tem um máximo ali, um recheio que pra mim é a percepção, deixar um pouquinho mais claro algumas partes Fica legal, mas nada tão grandioso assim ainda, né, vamos aguardar esse terceiro dia Então, vamos com o vídeo O primeiro mod, ele é pra quem não quer fazer uma zoeira, mas é que é algo mais essencial Que seria essa introdução, que em minha percepção é longa, né, é bastante tempo que a gente leva Então, basicamente, é um mod que remove os dois vídeos Então, adicionando apenas um arquivo dentro da pasta games, você consegue acelerar muito essa etapa De 25 segundos vai basicamente pra 13 segundos Então, na minha percepção, é mais do que o suficiente para eu instalar esse mod Mas pera, 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 caso você queira zoeira, temos outro mod que faz isso automaticamente Esse aqui é pra quem gosta de um noclip, né Eu adoro noclip, em qualquer jogo eu gosto de explorar bastante o mapa Então, a gente tem bastante opções, né Tem o F5 pra ligar, o W, A, S, D pra mover O Ctrl pra baixar, o espaço pra subir O A pra diminuir a velocidade O E pra aumentar a velocidade E o Shift pra ir mais rápido também Então, a gente pode brincar bastante Por exemplo, aqui, ah, eu quero ver como é a casa da Bonnie Então, diminuir a velocidade Vamos ver, vamos se ajeitar aqui pra entrar Que aqui em cima eu não consigo entrar, né Aqui a escada não tem física Então, tu não pode subir aqui e entrar E não tem física, claro que não tem motivo, né Não é nada cessado aqui Então, os caras deixaram de qualquer jeito Aqui, o episódio de ter um quarto não aparece, etc Embaixo já tem física, né Então, eu posso desativar o noclip e posso explorar a casa da Bonnie aqui, bem de boa E essa casa aqui da Bonnie até me lembra uma outra casa que a gente faz numa missão Que eu vou mostrar aqui pra vocês Bom, bora lá Eu quero ver Onde tá aquela casa Deixa eu aumentar a velocidade Eu lembro que eu perdi a armadilha Armadilha pra cá Deixa eu ver Ih, tô no México Tô viajando já Aqui a igrejinha, aqui a armadilha Aqui a casa que é bem parecida com a da Bonnie Ó, espaldei lá assim Ó, agora deixei a velocidade bem baixinha Tá meio bugado, mas tá ok Tá meio atrasado, mas ok A gente consegue entrar aqui na casa Pode ver que ela é bem parecida com a da Bonnie Então eu acho legal ver esses detalhes Deixa eu entrar melhor aqui, ó Mesmo esquema Escada aqui Os quartos ali em cima Mesmo esquema Aqui são locais que tem emissão, né Acontecem e tal Pô, massa, massa Eu adoro fazer esse negócio Claro, e tu pode fazer várias coisas no clipe Eu adoro no clipe E só pra deixar claro Na água não tem nada embaixo A água tem só uma textura E se tu ir pra baixo Tu só buga o jogo Então, nada demais E tu pode sair fora Ah, vamos lá O segredo gigatônico, né E o que tem no Além do limite no mapa Nada Só acaba mesmo Só fica tudo bugado Mas tem um limite Não, tem um quadrado aqui Eu acho que Aqui não tem física Mas tem um quadradinho Que marca Aqui, a física Tá vendo o quadrado? Diferença de cutscene De textura Então, aqui Eu tenho física Deixa eu Descer um pouquinho mais Ih, me matei Bom, vamos seguirmos a vida E tem esse outro mod também Que agora é o Trainer, né Que é Silent Virtues Que foi criado pela galera ali Que apareceu em azul E o Fox, né O Fox é aquele cara que Criou a ferramenta do Magic RDR Que eu apresentei no vídeo passado E ele criou aquela ferramenta Logo depois que a gente Traduziu o jogo pra português, né Então, se ele tivesse Se aquela ferramenta tivesse pronta antes Seria muito mais fácil De traduzir o Red Dead Mas bom Sem mágoa Sem mágoa Um pouquinho só Esse aqui é o que? Tu vai apertar R Aperta Tab E aparece já um Trainer ali, né Pode fazer várias coisas Tem várias coisas legais Uma coisa que eu percebi É que Bah, não dá pra voltar E tal Pra voltar é no Q Não sei porque deixaram no Q E não no Backspace Aqui, né De voltar Tá no Q pra voltar Windows Air Dá pra fazer várias e várias coisas Ativar o modo God Mod De infinita Que são bem legais Tem o Freecanner Não consegui ativar Não vai de jeito nenhum As setas ali também Nenhum botão Por enquanto Não tá tão legal Então Nem desativar tá indo Tá Agora foi Pra não ter a animação do lote Ele aqui tem um mod específico pra isso também Só pra desativar o lote Mas contendo o trem também é legal Aqui é volta Página 2 Não ser procurado A galera não se ignorar Ficar bêbado Mas eu consigo caminhar Ixi Não Tem o O Sul Não posso falar aqui Na Youtube Censura Ah, isso aqui é pra ninguém Nos ver, né Aliás Isso aqui é É tipo O Toqueiro Fantasma E o de baixo É pros animais Não nos ver Quando buga Assim Ou aperta Alt Ou ativa O mod Venom E ativa de novo Teleport Coisa básica Pareceu que eu morri Pelo teleport Bom, aí chamamos um bug já de teleport Bom, tá funcionando ok Só Não quis Não quis funcionar comigo mesmo Preconceito comigo Vamos ver Lugares especiais Tem bastante lugar legal O teatro aqui Que tu não pode entrar, né Sem Sem ser convidado Sem pagar, né Pra entrar e assistir o videozinho Esse mod Dá pra ativar o video Sem ficar sentado Também Mó legal Aqui o tempo É legal Tempo limpo Tempo Pier Que seria Algo Normal, né Algo justo Pelo visto Algo razoável No 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 chuva, tempestade, nevasca, ah, um mod, ah, é massa, cave, nem dei que é cave, tempo de caverna, talvez seja só um filtro, né, filtro, sei lá, de ladrões, ah, é filtro mesmo, massa, bom, vimos aqui algumas opções, vou ver, hora do dia, né, dá pra escolher qualquer hora que tu quiser, eu vou botar umas de oito horas, que o sol se põe e fica mais bonito pra screenshot, confirmar, dá pra travar o tempo, ou acelerar, pra ir muito rápido, fazer videozinho, né, tipo, botar um free can e filmar em algum lugar, bom, só porque eu falei, não tem ido rápido, agora foi, tá, tá, tem ido rápido sim, comparar o tempo também, né, fica sempre no limpo ali, como a gente escolheu, aqui é pra carregar, animação, eu posso escolher uma animação, vamos ver, faz, o grantocha, é, dá pra abrir a cutscene que tu quiser também, tá aqui os nomes, né, em inglês, vamos ver, vamos abrir essa aqui, que bug foi esse, haha, é, o tab cancela, e abri de novo, ah, ali vai, a missão inteira, tá, essa aqui, é pra te repetir a missão, repetir a missão, no caso, né, acho que tem que botar a repetir a missão ali, talvez, que seja o mais correto, aqui o que eu mencionei antes de abrir o vídeo, são os arquivos que estão ali soltos, é um BK, né, que a gente altera, no Playstation 3 tá em português, a gente traduziu esses vídeos, acho muito massa, hoje, eu quero achar meu carro, tem um carro de, de, aqui, vamos ver, que carro é esse, é esse carro que eu quero, e pra andar não é no W, é no Shift, e não faz barulho, é por massa, vou atropelar a galera, tipo GTA, aqui, é, faz sentido não ter, faz sentido não ter, essas animações de atropelamento, já que, em teoria, tu nem dirige esse carro, né, agora teve, e o cavalo ficou louco, tem um cara aqui, dá pra fazer uma, 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 olha o cara pelado, que se isso, tem um cara aqui, sai daqui, e vai me matar, tá, matou, levantou um Godmode, libera todas as, as roupas, out, pra tentar, ou volta tudo, e ativa de novo, não quero ser procurado, é, deixa só esse, esse aqui, só o Godmode, o máximo de dinheiro, esse aqui, nem ideia o que que é, aqui pra desabilitar todos os archives, ou todos os códigos, ali em menu, acho que tu consegue ver todos os códigos, eu tirei o autosave, mas, tá, né, bugou, vou voltar, eduza, matar, explodir, talvez, esse aqui é pro Tiron, e aqui tem o, pra mudar o modelo, vou mandar pra Bonnie, aqui, só que não funciona em missão, não é tão importante, eu tentei fazer missão com, assim, mas não rola, e se eu voltar pro Marston, também não rola, então, meio que buga, sei lá, vamos ver se aqui vai, também não vai, é isso, agora vamos por um mod mais legal, e é, ver as árvores, né, vamos remover as árvores, vamos fazer uma comparação, eu vou entrar, deixa eu ver, aqui onde eu spawno, a gente consegue ver as árvores, tá, o gramado, consegue ver bastante gramas, esses branquinhos aí são as gramas, né, e é bem, aqui no PC, né, bem, tem bastante coisa, aqui, podemos ir em direção ao armadilho, pra gente comparar, aqui é um bom lugar pra comparar, na verdade, cadê, aqui, ó, eu não posso usar essa árvore de referência, mas vou usar esse caminho aqui, de referência, o armadilho tá lá, aqui é essa dizinha, ok, agora vou instalar um mod de remover árvores e remover o gramado, e aqui estamos com um mod sem árvores e sem gramas, dá pra ver muito bem a diferença, nossa, pra quem tem PC ruimzinho, apesar do port ser muito bem feito, pra quem tem PC ruimzinho, pô, ajuda bastante, muito massa esse mod, vamos fazer as comparações, né, e eu tinha dito que era aqui, ó, queria te fazer a outra parte da comparação, que tinha uma árvore aqui, mas só aqui, né, pra ver a armadilho, a armadilho fica lá, muito legal, sem grama e sem árvores, parece todo mundo desertão, né, mas, pô, pra quem precisa de empenho, muito bom. E temos um mod de neve, feito pela Jessica Natalia, ainda não tá disponível pra download, mas tô fazendo um pequeno teste, que é o que ela costuma fazer em alguns jogos, tipo GTA, acho que ela fez no GTA Santos, no 3 e tal, em alguns outros jogos ela fez o mod que foi tudo nevasca, né, então, é legal assim, só pra ter uma experiência, né, como seria, claro que aqui no jogo nunca neva, né, nessa parte do jogo. E é isso, galera, muito obrigado por me acompanhar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber mais vídeos como esse, e se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre os reshade, é só deixar bastante like, eu faço aqui, beleza? E se você quiser que eu trago outros mods que eu não sabe, eu trago também. Grande abraço e até mais.